Princesa Pimentina Era uma vez, num lugar distante, em uma pequena cabana, morava um gênio. Ele tinha um jardim muito bonito. Ele estava cheio de árvores e flores de muitos tipos e ele cuidava com muito amor. O gênio era muito poderoso, mas como ele conseguiu esse poder? Dormindo! Ele fica acordado por 18 anos e depois disso seus olhos começam a se fechar. Ah, já está na hora. Muito bem, pequenas flores. Eu vou indo descansar agora, mas enquanto eu durmo, minha magia vai cuidar de vocês. E assim, ele entraria num sono profundo por 18 anos. As flores do seu jardim o amavam muito e estavam tristes por ele estar sozinho. Ele precisa de um amigo. O vento me contou sobre uma fada poderosa que passa uma vez por ano. Devemos rezar para ela? Sim, devemos. O jardim inteiro rezou muito para que a fada escutasse. Olá! Por que essas princesas me chamaram? As flores disseram que queriam que seu mestre tivesse uma companhia. Parece que vocês realmente amam o seu mestre. Muito bem, eu vou abençoar o gênio com uma linda criança. E assim, ela criou um enorme ovo de esmeralda debaixo da árvore de pimenta. Ele só vai abrir quando o gênio acordar. Até lá, cuidem direitinho. Tchau! Ao longo dos anos, as flores vigiaram pacientemente o ovo gigante, até o final do décimo oitavo ano. Ele acordou? O jardim estava cheio de expectativa quando o gênio saiu. Ele ficou muito surpreso com o ovo que estava lá. Mas o que é isso? De repente, o ovo começou a rachar e todos ficaram na expectativa. Um bebê? Como ele veio parar aqui? De repente, o bebê olhou para ele com seus olhos verdes, que derreteram o coração do gênio. Ah, você é tão lindo! Eu acho que eu vou criar você aqui em casa. Todas as flores se alegraram quando ouviram isso. E assim, o bebê foi chamado de Pimentina e cresceu feliz, como a fada tinha dito. Ela é tão carinhosa! E ela também canta tão doce! O gênio e Pimentina sempre eram vistos conversando e rindo um com o outro o tempo todo. Mas quando os dezoito anos estavam quase terminando, o gênio começou a ficar sonolento. Ah, nossa! Mas se eu dormir, quem cuidará da minha doce Pimentina? Quem? Enquanto o gênio estava preocupado com isso, Pimentina tinha ido passear pela floresta. Ah, me desculpe, é que você tem uma voz tão bonita que eu não pude deixar de notar. O meu nome é Lewis. Eu sou a Pimentina. Os dois começaram a conversar sem pressa e logo ficaram encantados um com o outro. Ah, Pimentina, você é a moça mais encantadora que eu já conheci. Você voltaria ao palácio comigo para ser minha noiva? Eu adoraria imensamente, mas primeiro temos que pedir ao meu pai. Vamos, vou tentar convencê-lo. Quando chegaram, Lewis se escondeu entre os arbustos, enquanto Pimentina foi conversar com o gênio. Papai, tenho uma pergunta para fazer. Sim, querida. Bom, quando você for dormir pelos próximos dezoito anos, o que eu vou fazer aqui sozinha? O sorriso do gênio se desfez, porque ele temia muito essa pergunta. Bom, sabe que eu também tenho pensado nisso. Você já tem idade para encontrar alguém para amar. Por que você não procura alguém legal? É sério? Mas tem que ser alguém digno de você. Alguém que seja realmente... Atraente? Quê? Não, eu quis dizer... Mas ela não estava mais escutando. Ela bateu palmas e de trás dos arbustos saiu Lewis, surpreendendo bastante o gênio. Este é o príncipe Lewis. E bom, estamos apaixonados. Isso não é maravilhoso, papai? Apaixonados? Mas quando você o conheceu, hein? Eu o conheci há alguns minutos, mas no primeiro olhar eu já soube que era amor verdadeiro. É, senhor, eu prometo que eu cuidarei sempre da sua filha. O gênio estava prestes a reclamar, quando viu como o Pimentino estava feliz nos braços de Lewis. Muito bem, já que você realmente ama ele, você tem a minha bênção. Oba! Muito obrigada mesmo, papai. Depois disso, Pimentina juntou todas as suas coisas e foi para o castelo do príncipe, dando um adeus sincero ao gênio. Nosso pobre mestre. Na manhã seguinte, sem ela, ele notou um grande silêncio em casa, então se transformou em uma pomba e voou para encontrá-la. Ao encontrar a carruagem real, ele notou Lewis e Pimentina conversando alegremente um com o outro. Hum, ela parece bem. Eu me preocupei à toa. Ele voou de volta para sua cabana e tentou dormir, mas ele ainda não estava feliz. Vai parecer ridículo, mas... mas eu acho que... que eu vou lá pela última vez. Dessa vez, ele se transformou em uma águia. Ele voou alto e viu a carruagem real atravessando os portões do castelo. Ele os viu sorrindo calorosamente um para o outro. Eles realmente estão apaixonados. Ah, bem, agora tenho que ter certeza de que ela ficará bem sem mim. Então o gênio, finalmente convencido, foi dormir. Nos primeiros anos, Lewis estava perto de Pimentina. Mas depois, ele começou a ficar ocupado com a administração do reino e, às vezes, tinha que deixar sua esposa sozinha. Como Lewis era tão bonito, muitas mulheres também se apaixonaram por ele. Elas tinham ciúmes de Pimentina e, muitas vezes, tentavam intimidá-la. Mas que tipo de nome é Pimentina? Uma vez eu tive um cachorro chamado Canela. Como a sua roupa é sem graça? Até as empregadas se vestem melhor que você. Ah, não sei o que o príncipe viu em você. Ela ficava feliz quando Lewis voltava. Mas quando ficava sozinha, as mulheres a intimidavam sem pena. Um dia, Lewis levou ela para uma sala secreta e lhe mostrou uma bela espada. É magnífica! Mas, Lewis, por que você nunca usou ela? Este foi o último presente que meu falecido pai me deu. É muito especial para mim e eu queria que você soubesse disso. Infelizmente, nenhum deles sabia que tinha alguém ouvindo do lado de fora da porta. Olha só, eu acho que tem um jeito de expulsar a princesa do palácio. É, vamos fazer assim. No dia seguinte, enquanto passeava pelo reino, o rei viu algo familiar no chão. Quando ele pegou, ele ficou horrorizado ao ver que era a espada de seu pai. Alguém quebrou e arruinou tudo. Guardas, encontrem o culpado que destruiu esta espada. Os guardas procuraram e logo trouxeram as mulheres do palácio para ele. Foram vocês que fizeram isso? Não, não, Vossa Alteza. Lamentamos te dizer isso, mas... Foi a Princesa Pimentina que fez isso. A gente viu ela segurando a espada, mas não sabíamos o porquê. Lewis ficou furioso. Mais ainda, porque a única pessoa que sabia sobre sua espada era a Pimentina. Pimentina ficou muito surpresa ao ser levada diante de Lewis. Meu amor, o que aconteceu? Como ousa me perguntar isso depois de arruinar a espada do meu pai? Vai embora desse palácio. A pobre Pimentina estava com o coração partido e totalmente desconcertada. Ela tentou explicar, mas o príncipe, abalado demais pela espada destruída, não quis ouvir. Finalmente, Pimentina se virou e saiu em silêncio. Triste, Pimentina caminhou em direção à casa do gênio, esperando que ele já estivesse acordado. Ai, doce passarinho! Como você tem sorte de ter asas para ir para casa! De repente, o pássaro se transformou no gênio e Pimentina chorou de tristeza quando viu ele. Minha querida filha, o que aconteceu? Pimentina lhe contou tudo sobre a espada. Minha querida, você se apaixonou muito rápido. Ele não te conhecia o suficiente para te conhecer de verdade. Venha, vamos para casa. Enquanto isso, no palácio, Lewis estava inconsolável andando pelos corredores. De repente, ele ouviu por perto alguém sussurrando. A tonta da Pimentina se foi. Nosso truque deu certo. Mas que truque? As mulheres ficaram assustadas e vendo o olhar furioso de Lewis, confessaram o que tinham feito. Eu não acredito nisso. Saiam do meu reino agora e nunca mais ousem pôr os pés por aqui. Ai, Pimentina. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Lewis saiu apressado em direção à casa do gênio, até que finalmente chegou lá. Pimentina, meu amor, por favor, apareça. Você não tinha a menor culpa. Eu deveria ter te escutado. Eu sinto muitíssimo. Lewis, estou tão feliz que finalmente descobriu a verdade. Eu, eu perdoo você. Por favor, volte pra casa comigo, Pimentina. Eu sinto muito, Lewis. Eu decidi ficar aqui junto com o meu pai. Só ele me conhece de verdade por quem eu sou. Mas, P... Essa é minha decisão final, Lewis. Por favor, respeite e vá embora. Dito isso, ela deu meia volta e entrou na cabana. Lewis respirou fundo e se sentou. Eu errei feio com você. Eu vou ficar aqui sentado, até que você perceba de verdade como eu sinto muito. E assim ele ficou, suportando os dias quentes e as noites frias. As flores sentiam pena dele e o alimentavam com os frutos do jardim. E... O gênio preocupado olhava pela janela diariamente. Pimentina, você deveria falar com ele. Agora, com certeza, você sabe o quanto ele te ama. Mas, papai, ele me machucou. Não vou. Não posso perdoá-lo. Ai, mas haja paciência mesmo. Agora, Pimentina sabia o quanto o príncipe amava ela, mas ainda estava chateada. Oh, oh, parece que vamos ter uma tempestade bem forte esta noite. O quê? Eu sinto muita pena do pobre Lewis. Pimentina se virou para poder esconder sua preocupação. Neste momento, as nuvens soaram com trovões e a chuva começou a cair com uma grande força. Mas, mesmo assim, Lewis não se mexeu. Ah, Lewis! Pimentina não aguentou mais e finalmente correu para fora de casa. Ela foi sincera e se desculpou com Lewis e quase que imediatamente a chuva parou. Pimentina e Lewis ficaram um pouco chocados, mas não prestaram atenção à tempestade que parou subitamente. O gênio olhou para o céu e deu uma piscadinha. Nada é mais bonito no mundo do que ver um filho feliz.